Cidade lotada, né? Cidade tá cheia de turista, né? Quem tá podendo aproveitar é a boa, né? Você sabe que a gente mora onde o pessoal quer passar férias, né? Então acho que tá todo mundo recebendo gente aí nesse feriadão. A gente fica por aqui, você pode rever o RJ1 no Globoplay. Vamos embora, então? Partiu! A gente se encontra daqui a pouco no RJ2, gente. Tchau, tchau! RJ1ª edição Oferecimento Supermarket Mais de 120 lojas perto de você. É preço, é perto, é Supermarket.